Outros mundos possíveis Trabalho, trampo, jornada, ganha-pão, bico, atividade remunerada, labor. O que é para você o trabalho? Atividade de trabalhar. Boa parte das pessoas passam um tempo considerável de seus dias vendendo a sua força de trabalho. São reconhecidas como mão de obra. Você se reconhece nisso? A Adélia Rodrigues, da Gastronomia Periférica, divide conosco uma das provocações que faz as turmas de estudantes e futuras cozinheiras e cozinheiros com a expectativa de que tenham uma formação e atuação mais humanas. Esse lugar de se visitar é importantíssimo, porque a gente não está falando só de mão de obra. Eu tenho falado muito disso. Mão de obra é só a mão. A gente está falando de um ser humano que entrega alguma coisa muito importante que ele sabe fazer para o mundo e o mundo devolve outra coisa para ele. Pode ser em dinheiro, pode ser em reconhecimento ou pode ser de outras formas, que a gente tem novas economias de troca, outras coisas se estabelecendo. Mas é uma relação de consciência. Ficou instigada ou instigado e quer ouvir mais sobre isso? Acompanhe nossa programação Outros Mundos Possíveis, com as reflexões sobre o mundo do trabalho, outras economias, realização pessoal e as relações e vivências das pessoas entre si e com a natureza, na busca de um mundo melhor para todos. Disponível nas redes sociais do Sesc Bom Retiro. Acompanhe nossa programação Outros Mundos Possíveis,